Mas se você quiser me encontrar depois, eu posso dar uma pacotinha aí, sabe? Aí depois a gente pode combinar, se você puder me pegar ali na pique-lash e me levar na casa de um amigo depois. Só não comenta nada com o João, porque o filho demora pra fazer, eu não quero preocupar ele, sabe? Não, tá tranquilo. Vários sabores de Bang, só que eu já falei pra vocês um milhão de vezes que o Frozen Rose é o meu favorito. Mano, é muito bom mesmo. E pra você que tem vontade de comprar a Bang, é só ir no primeiro link da descrição, vai sair lá no site da Bang. Aí usa o meu código de desconto que tá aparecendo aqui em cima, porque todo mundo gosta de um descontinho, né? Toma até mais um goi, porque... Esse aqui é muito bom mesmo. Também segue a Bang lá no Instagram, tá passando aqui do lado, e segue o CEO da Bang, porque eles postam várias coisas legais e várias novidades lá no Instagram deles. Então é nóis, tamo junto. Valeu Bang pela parceria. Vai no primeiro link da descrição, usa o meu código de desconto e sigam eles no Instagram. Não se esqueçam. Valeu Bang, tamo junto. Dance com a troca, dance com a emoção. Pô, para de olhar pra minha bunda aí, eu sou tarado. Elemento cara de pau. Hey, bro! Mano, quando eu tusso assim, eu fico parecendo aqueles gatos que engole bola de pelo, já viu? Mano, eu sei que faz muito tempo que eu não trago vídeo aqui pro canal, mas eu vou voltar, eu juro. Pelo menos eu quero voltar, né? Mas tá difícil, gente. O YouTube não entrega meus vídeos, entendeu? Vocês não deixam mais o like, vocês não me amam mais. Então eu vou propor um desafio pra vocês. Eu desafio você que tá assistindo pelo celular, deixar o like nesse vídeo com o nariz. Então o botãozinho do like com o nariz, ó. Tem que deixar o like aí. Se você conseguir, comenta aí, fechou? E hoje eu resolvi trazer um quadro que vocês gostam muito, que é o quadro fingindo ser Uber. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal fingindo ser Uber. E hoje eu vou fazer com a Isabela Fernandes. Meu amor da minha vida. Hoje cedo ela me mandou esse áudio aqui, ó. Ô amor, eu tenho cílios na casa agora, é aqui pertinho. Será que você consegue me levar? Consigo levar ela? Sim, é aqui pertinho. Mas a gente vai dar aquela zoadinha de leves. Boné, eu já tô. Vou colocar aqui pra frente, assim, bem na cara. Só que tem um problema. Ninguém mais tá usando máscara. Eu preciso de máscara pra ser um Uber, né? Camuflado. Mano, sempre será que a gente vai arrumar uma máscara? Bicho de cara. Mano, ó, eu já dei uma procurada aqui. Será que o AD não vai ter máscara? Eu acho que não. O AD é a última pessoa a usar máscara. Ó, mas se eu colocasse... A Maria deve ter, certeza. Mano, dá pra ver que sou eu. Dá muito. Eu preciso de máscara, eu preciso de uma máscara. Arrumamos uma máscara e eu vou ter que fazer o vídeo com o carro do Caiobs. Porque eu tenho uma Porsche, né? E eu nunca vi um Uber de Porsche. E eu tenho uma Mercedes conversível azul. E a Bela conhece meus carros. Então, o carro do Caiobs é um carrinho preto, bonitinho. A gente vai fazendo o carro dele. Outra coisa, eu vou ter que mandar um áudio pra Bela falando que não vai dar mais pra eu levar ela. Porque eu tinha mandado um áudio falando que dava pra eu levar. Aí depois eu tive a ideia do vídeo. Amor, você não vai acreditar. Deu problema no cartão de memória das câmeras. Eu vou precisar correr no shopping agora com o AD e com o Caio e comprar mais cartão. Tipo assim, é sem chance. Só que tem um amigo meu que ele é Uber, entendeu? Ele faz um particular. Eu vou pedir pra ele passar aí. Fechou? Vou mandar daqui 10 minutinhos e ele tá passando aí. Foi. Já era. Fechou. Gente, é o seguinte. Já faz uns 15, 20 minutos. Eu resolvi vir agora. Eu dei umas buzinadas aqui. E eu passei um pouco da casa. Sabe quando você pede Uber e Uber dá uma passadinha? Acho que vem com mais água. Vou dar mais uma. Ela saiu, ela saiu. Ai, meu Deus. Eu não vou entrar. Eu não vou saber que sou eu. Eu tenho certeza. Pode entrar? O carro é duas portas. O carro é duas portas, é porque eu peguei o carro da minha mulher. Não tem problema, entendeu? Ah, sim. Não tem problema. Eu acabo dando um problema hoje aí. O carro que eu uso pra trabalhar. Você pode ligar o ar um pouquinho? Porque tá um pouco calor. Não. Não posso não. Pode abrir um pouquinho o vidro então? Não. Não? Tá frio. Não, não é por aqui não. Calma. Mas pode ser também por aqui. Não tem problema. Aí só vira a esquerda de novo. Nossa, moço. Já rápido, né? É. Mas se você puder não ir muito rápido. Até porque aqui tem bastante cruzamento. Não, moço. É ali. O que é pra nós? É mais fácil, eu acho. Você falou que ia me mostrar onde que era? Eu tô indo. É pra cá então? Não, não. É pra voltar. O João falou que era coisa de quatro minutos da casa de vocês? É, mas é pertinho, é porque o senhor é o caminho. Aí se puder. Eu sei onde que é o meu nome do senhor. Não, moço. É rosa? Frente? É, é rosa. Rosa e azul, né? Não, é rosa, chama Pink Lash. Vou chamar aqui ele. É um rosa e azul, não é? Não, não é rosa, moço. Acho que eu sei onde que é o nosso. Como você chama? Claro. Essa aqui é a esquerda? Não, direita. Nossa, eu acho que o senhor tá indo pro lugar errado, hein? Eu sinto que é esse lugar aí, eu conheço. É. Mas você pode ir aqui à direita? Você manda uma mensagem rapidinho? Aí você vira à direita e vai reto, tá? Ali. Nossa, eu acho que você tá indo pro lugar errado. Eu acho que é à esquerda. Aham. Vou dar uma aceleradinha pra gente ir lá na rua. Oi, tudo bem? Então, eu acabei de sair aqui da casa do João. Eu tô indo pra Pink Lash. Mas se você quiser me encontrar depois, eu posso dar uma passadinha aí. Sabe? Eu posso combinar aqui com o Uber? Como você chama mesmo? Carlos, moço. Carlos. Eu posso combinar com o Uber aqui com o senhor Carlos? Pra me pegar, eu acho que o João não vai ficar sabendo, não. Conhece o João há muito tempo? Não, dois meses aí. É. É, sou amiga dele. Aí depois a gente pode combinar, se você puder me pegar ali na Pink Lash e me levar na casa de um amigo depois. Só não comenta nada com o João, porque o seu auxílio demora pra fazer. Eu não quero preocupar ele, sabe? Não, tá tranquilo. Eu tô derrubentinho assim também. Você é idiota. Quanto tempo você já sabe que sou eu? Você que é idiota. Eu fiquei assustada, tá? E eu tô passando mal real com esse calor. Amor, eu também tô. Ah, pro vidro. Você não caiu nem um pouquinho na minha trollagem? Agora eu não sei se é trollagem, né? É, agora. Eu acredito em você, amor. Eu acredito. Ó, gente, tem um grupo só comigo. Você é o outro cara de pau. Na hora que ela começou a falar, porque a gente brinca assim, a gente é idiota assim. Mas na hora que ela começou a falar, eu já falo, que droga. Sabe quando eu comecei a me ligar? Hum. Na hora que você começou, tipo assim, acelerar muito, não sei o que. Aí eu comecei a dar uma olhada assim. Entendi, tá muito estranho passar um Uber muito maluco. Sabe não, amor? Sabe o que eu olhei? A sua aliança. Gente, essa aliança é única e exclusiva. Ninguém mais tem essa aliança. Mano, chapei de usar aliança. Já foi. Aí eu peguei e comecei a procurar a câmera. Eu olhei e disse, ah. Você tinha visto? Só que agora eu tô atrasada pra Pink Lash. Você pode me levar? Amor, só que eu não consigo andar com esse carro de lê. Não, me leva. Eu tô, tipo assim, atrasada e você fazendo graça. Eu esqueci desse detalhe. É. Gente, juro. Se não fosse o caso da Aliança, eu ia te começar a mandar mensagem pro João. Falar, pelo amor de Deus, onde você conhece o Uber? Caraca, a aliança chapei. Nossa, chapei muito. Não, mas na hora que você mandou a mensagem, a primeira. Aí eu achei que era com alguma amiga. Aí depois você, ah, você conhece o João há muito tempo. Aí em nenhum momento você caiu? Não, amor. Você nem duvidou de mim? Nossa, amor, vou parar aqui e vou pegar outro carro, tá? Eu não consigo andar com esse direito. Tá, mas tem que ir atrás porque eu tô atrasada. Um beijo. Não deu certo. Deu um pouco certo. Você ficou um pouco com medo? Fiquei assustada no começo. Um quanto assim, de 0 a 10? Um bastante. Primeiro que se eu quisesse fugir, não tem nem porta aqui pra eu correr. Mano, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, mano, nenhum Uber são duas portas. Eu tenho que inventar, desculpa. Aí inventei a desculpa. Amor, vou te levar logo. Vai sair, né? E como que sai? É difícil mesmo. Se eu quisesse fugir, eu ia estar ferrada. Gente, é nóis. Tamo junto. Debt for haters, bro. E um beijo.